Pina Grande foi lá no shopping Partage, gente, um resto de cigarro aceso causou um princípio de incêndio ao atingir uma caçamba de material reciclado. As chamas foram controladas pela Brigada de Incêndio e, de acordo com o próprio shopping, não causaram danos maiores. Foi susto grande, né? Hora de trazer a atualização dos casos da Covid-19 aqui na Paraíba, no boletim divulgado...